Queremos justiça! E se fosse a sua filha? E se fosse a sua irmã? A dor de uma é a dor de todas e todos. A sociedade civil de Santo Amaro pede justiça. A sociedade civil de Santo Amaro cobra do poder público as respostas para esse crime brutal, cruel e incapaz. Uma vida ceifada aos 18 anos de idade. Sonhos ceifados e dores tiradas. Ninguém vai calar os nossos corações e a nossa voz. Queremos justiça!